Bom dia, meus amores e meus amorinhas, tudo bom com vocês, gente? Espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal. Não esquece de like, inscreve aqui embaixo, gente, e bora pra mais um vídeo. Tô aqui no sítio, na verdade não é nem bom dia, já é boa tarde. Tô gravando pelo meu celular, como vocês podem ver, porque a câmera tá lá no carro, tô com preguiça de buscar. Mas eu tô aqui no sítio, vou mostrar minha vida pra vocês. Ó, tô aqui no sítio dos meus pais, hoje vai ter uma feijoada em família aqui. E a gente veio aqui pra comer também. Já tá aqui aprontando, gente, olha isso. O pingo, o cachorro da minha mãe, o novo integrante da família. Esse aqui vai ficar dentro de casa, ele é pincher. E aí acabaram de fazer uma roupa pra ele de meia, gente, isso aqui é uma meia, ó. Só fez dois rasguinhos aqui. E ele se ama, ela ama cachorro, gente. Você gosta? Como que é o nome dele? É o pingo. Isso, é o pingo. Ele é muito fofo, gente, sério. Amo cachorrinhos. Ele é muito pequeno, acho que ele vai ser bem pequenininho, sabe? Aquele pincher pequenininho. Número 1, que fala número 0, sei lá. Mas é uma gracinha, ele tá fugindo da Lili. Ó. Bingo! Vamos ver o que o povo tá fazendo aqui. Cadê o pudim, mãe? Hum, que delícia. Ainda tá quente, né? Vai desenformar ainda? Tá quente ainda, tá quente. Cadê o meu pai? O seu pai foi buscar te chamar eu, né? Ela vai vir? Vai vir. Maravilha. É isso, gente. A Paula ainda não chegou. Eu sempre sou a última a chegar, que milagre. Gente, pega aquela garotinha ali, Maria. Ei, mãe. Vou colocar aqui. A cara vai achar um pouco esse e esse é seu. E esse é o arroz? Ah, não. É feijoada, né? O feijuca, gente, de hoje. Bem carnudo, viu? Farofinha pra acompanhar. Só faltou a couve, né? Não faltou, não. Não faltou a couve, filha. Tem também? Tem também. Ô, Glória. Palma, hein? Palma, tá lá. Mas é complementar, mas eu vou colocar lá. Ó, gente, completa, hein, nosso almoço. Com tudo que tem direito, né, mãe? Doce com o almoço de arroz. Tem mais arroz aqui, viu? Misericórdia. Gente, olha. Misericórdia. É só pra ter certeza que não vai faltar, né? Pode faltar, né? Vamos comer uma feijuquinha agora. Pode comer? Pode, vai. Parece ficar boiando a linguiça. Ó, gente, feijuquinha. Prato bonito, hein? Só falta couvezinha. Gente, como vocês gostam de ver as coisas aqui do sítio, meu pai fez um canteirinho aqui, ó. Olha que fofura. Ele fez esse canteiro aqui. Aí, olha o que ele plantou. Abacaxi. Aí tem alecrim, folha de louro e também tem hortelã. Esse é um dos canteiros. Ó, que ele fechou aqui cercadinho, ó, com a cerca. Aí aqui, aqui nesse negócio aqui redondo, temos o quê? Isso é cebolinha, salsinha, cebolinha, ceboa, não, coentro, verdão. Coentro, verdão. Aí aqui ele fez algumas mudinhas de couve, só que não vai nascer aqui, né? Ele falou que depois ele vai transpassar pra outro lugar, mas ele de início colocou aqui. Esse aqui é couve manteiga da Georgia. Ó, tem várias coisinhas fofas e também acho que tem outras plantações também. Outras... é plantação que fala? Não sei. Eu acho que eu falei errado. É, mudinhas, né? Sei lá como fala. Enfim. Acabei de almoçar, barriguinha tá cheia. E aí, depois do almoço, bati aquela preguiça. Vão até de ele deitar no sofá e tirar um cochilo. Nossa, eu comi demais, gente. Graças a Deus. E agora eu tô aqui, andando pelo sítio sozinha, no meio do mato. Eles já encontraram várias cobras aqui. Duas ou três cobras. Uma era bem grande. E uma cobra que eles encontraram aqui, eu joguei no Google pra pesquisar qual que era. Não achei, mas era uma cobra preta e vermelha. Aí lá vai eu pesquisar, né? Pra ver se era verenosa, se não era. Mas é porque aqui tem bastante mato, né? Então é óbvio que vai ter bicho. Né, meu amor? E eu tô aqui andando sozinha. Se eu for atacada e morrer, ninguém vai saber. Ó, ali, gente, é a entrada do sítio. Aí dá pra subir aqui, ó. Subir aqui. Aí você faz a volta. E para com os carros aqui. Tá vendo? E aí lá pra cima, gente. Lá pra cima tem o campinho. E tem vários macaquinhos aqui. Só que agora, pelo visto, eles não estão aqui. Mas aqueles saguezinhos. Você vem aqui. Fica pedindo fruta. Aí meu pai tava dando pra eles. Eles comem e vazam. Mas lá em cima, lá em cima, tem um campinho de futebol com os meninos. Vem aqui pra capinar. Mas é um pouquinho longe. Então eu tô com preguiça de ir lá. Não é longe. Dá uns 400, 500 metros, mas a subida, sabe? Eu tô com um pouquinho de preguiça. Acabei de almoçar. Depois eu... Depois eu vou lá. Agora os dois irmãos aqui estão... Não, Lili. Tem que soltar o rabinho, senão faz dodói nele. Tá bom? Não pode. Os irmãos estão aqui, ó. Eles são atentados. O que eles estão fazendo? Estão se matando aqueles que apartar a briga. Tá levando uma urbida no pé. Esses cachorros são danados, gente. Deixa chinelo perto deles pra você ver o que eles fazem. Não! Não põe na boca. É água suja. Meu Deus. Tudo bem. É bom que é cliente corpos mesmo. Gente, vou fazer um bolinho aqui pra galera comer com sorvete. Vai ser esse pronto mesmo. Eu vou mexer na mão mesmo. Eu acho que esse bolinho que minha mãe me deu, talvez seja pequeno pra mexer. Não é? Aí vamos colocar três ovinhos. Eu vou bater na mão mesmo, gente. Não vou bater na bateria. Vamos lá. Vamos pegar aqui os ovos. Agora a gente vai colocar uma xícara de leite. Esse leite aqui tá estranho, eu acho, né? E uma colher de manteiga. Uma colher, três colheres. Ó, gente. Agora eu vou mexer com o meu fuê, ó. Vou mexer tudo. Tem matedeira, mas eu prefiro fazer na mão mesmo, gente. Eu gosto de mexer com o fuê. Gente, ficou perfeito, minha massa. Ó, batida na mão. Bem lisinha. Já dissolvi a manteiga. Agora eu vou botar aqui na forma que já tá untada com manteiga e farinha de trigo. Eu sei que tem bastante gente que unta também com açúcar. Eu não untei com açúcar, gente. Dizem que ia ficar bom. Olha aí quem tá aqui bem escondida comendo o fuê que a mamãe deu de chocolate. Escondida dos cachorros, né? Senão eles atacam você pra querer comer, né? Olha isso, gente. Que fofura. Tá gostoso? Sim? Olha o cabelo. Tá sujeando o cabelo, Lili. Olha, gente. Que delícia a nossa sobremesa. Bolinho com sorvente. Petit catou. Calma, mamãe, dá. Se você sentar, pega muito a croupa, não é? Refrigo. Gente, eu não mostro pra vocês muitos contos aqui de cima. Então eu vou mostrar. Vou mostrar como que tá. Ainda falta aqui em cima terminar essa parte também, ó. Ainda não tá acabado. Ah, mas estou deitado aqui. Aqui é um quarto que ainda precisa pintar. Minha mãe colocou o guarda-roupa dela ali, ó. Mas ainda falta pintar. E aqui do outro lado tem o quarto que já está pintado. Ó. Já tá com cama, que aqui vai ser a cama do meu irmão, né? Que ele não vai mais morar lá na casinha do caseiro, porque ele é cagão e tem medo. Aí aqui tem a comanda dele. Ele não tá morando muito bem aqui, porque ele tá trabalhando e ele sempre viaja. Vive viajando. E aqui tem o frigobar, o guarda-roupinha dele. E este banheiro todo azul. Ó. Todo azul esse banheiro. Se fizesse um negócio... Ia ficar um estilo retrô muito legal esse banheiro. Ó. E tem a outra parte de cima que não tá acabada ainda, né? Que falta o reboco. Mas, como vocês queriam ver um pouquinho aqui em cima, ó. É isso. Bom dia, gente. Tudo bom? Hoje é outro dia. Na verdade, hoje é muitos dias depois desse dia que eu gravei. Eu gravei esse dia aí. E aí eu não gravei mais. Esqueci da minha vida. Faz quase uma semana que eu não gravo. E aí eu tô gravando hoje pra vocês, que é um novo dia. Então eu vou lá tatuar. O Victor também. A gente acabou de deixar a Alice na escola. A gente vai ficar praticamente o dia inteiro no estúdio. Entendeu? A gente vai ficar lá amanhã. Vamos almoçar com a Leia. E a gente depois vai embora só à noite. Victor vai fazer tatuagens hoje também. E a princípio eu ia fechar meu braço. Porque eu falei pra vocês que eu ia fazer o Leão. Só que eu mudei de ideia. Eu vou fazer outros desenhos. Eu vou fazer desenhos menores, né? E aí depois eu mostro pra vocês também se der tempo. Porque tatuagem demora. E mesmo sendo o dia inteiro, o Victor vai fazer uma grande. E ele quer fazer primeiro do que eu. Porque diz ele que eu já sei a dor. Que eu já tô com a Leijada. Eu quero fazer primeiro pra me livrar. E ele quer fazer primeiro. Quando você não fez muitas... Não tem essa não, Fih. Tem sim. Você fica tipo... Você fica agoniado com aquele barulhinho. Tec, tec, tec. Aí você fica ansioso. Tipo, agoniado. Você quer logo sentir a dor pra se livrar. Tipo, e fazer logo. Eu tô achando que nem a Leijada mudou eu fazer nenhuma tatuagem hoje. Vocês vão ver. Eu tô irritada já. Eu quero tatuar. É, por isso que eu quero fazer primeiro, né? Porque as minhas são menores. Nossa, logo ia dar tempo, amor. A minha é tipo... Grande. Mas não é tipo aqueles baguio cheio de detalhe. E também que tem que pintar o braço inteiro. Enfim, o que que você vai fazer, Vitor? Não sei explicar. Fala, você é um animal. Você falou que era um lobo. É, eu quero fazer tipo um lobo, uma pantera, um leopardo. Tipo, só que... É só meio rosto, assim. Pega a parte dos olhos e... Tipo, não sei explicar. A mãe do Vitor vai pirar quando ele chega com essa tatuagem na casa. Porque a mãe dele não gosta. Nossos pais não curtem muito, né? Essas tatuagens. Mas enfim, agora são 10 e 20 da manhã. Acabamos literalmente deixá-los na escola. Nem tomei café, por isso que eu tomei uma mal-humorada também. Vou ter que comer antes de ir, porque o Vitor vai ficar tatuando por horas. E eu vou ficar bem mal-humorada. Deixa de mal-humor. Logo cedo o Vitor quer me estressar, gente. Se respirar, você já respira. Se respirar errado, já fica de mal-humor. Enfim. Vamos lá. Hoje tá um dia friozinho. Tamo aqui de moletom. De moletom e toca. Enfim. Até daqui a pouco. Gente, chegamos aqui na areia. Ele está arrumando aqui o decalque do Vitinho. Dá um salve, Ale. E aí, povo. Suave. Vitinho vai começar aqui a tatuar. Você tá preparado? Vou ser sincero. Eu tô meio nervoso, né? É bom que esteja mesmo. Vai doer. Eu já botando uma pressãozinha. Ó, vou colocar o decalque agora. Pra quem não queria, né? Pra quem tava há, tipo, meses atrás. Pensando se faria ou não tatuagens. Não, pensei. Começou bem, hein? Estica o braço aqui. Isso, isso. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá cheirando aqui, não? Nem esse lado aqui. Gente, olha isso. E nem é o resultado final ainda, né? Olha como ficou perfeito. Primeira sessão. Porque ele ainda vai finalizar com alguns risquinhos brancos. Mas ficou show. Gostou? Amei. Alê arrasou mais uma vez, né, Alê? Mostra. Ficou muito bom. Vê sem essa luz que não vai melhor. Ficou ótimo também. Fica melhor? Essa câmera lá, não é? É. Gente, acho que eu filmei pro vlog, não lembro, mas o Victor terminou aqui. Na verdade, não terminou, né, Alê? Fala aí, que a gente vai fazer na próxima sessão. Na próxima nós vamos dar um detalhe de branco. Eu fico olhando a tela, mas tenho que olhar na lente. Exatamente. Então, nós vamos jogar o branco. Ainda faltou um pouquinho de sombra. Vai ficar top. E eu falei pra ele que eu estou saindo aqui triste, né, Alê? Estou saindo chateada porque eu não tatuei hoje. Hoje ela não tatuou, mas logo mais ela vai tatuar. Sim. Aguarde. Vamos sair daqui com uma data marcada, entendeu? O Vitinho tá feliz, né, Vitinho? Muito. Vou deixar aqui o Instagram do Alê. Vamos lá chamar ele que ela não... Tem um WhatsApp, né, Alê? Na sua bio, né? Tem, tem sim. Tem um WhatsApp dele na bio pra vocês marcarem o horário. É que não tatuapé, então vamos lá. Porque o Alê é top. Ficou muito bom, né, amor? Ui, muito feliz. É isso aí. Bom, gente, chegamos em casa agora. Já estamos aqui já faz um tempinho. Os meninos estão aqui. A Paula e o Guilherme Cano. E aqui estamos preparando o jantar. A Paula está preparando umas batatinhas canoas pra gente. Agora tem que ser que as batatas. Pra toalha, né? Guardando papel... Papel de prato, todos os pratos que tem ali. Aí. Aí aqui, ó, batatinha, arrozinho básico e também vamos fritar bife depois. E as batatas de Weftec mesmo, a gente não vai fazer na Airfare dessa vez. Na Airfare não fica tão boa, né? Acho que batata, batata mesmo não. A gente tem que passar por uma coretagem, tá? É todo um processo. Essa aqui, gente, ela cozinhou um pouco, mas não cozinhou ao ponto de, né, de... Não, mas tá fervendo já. É, porque precisa cozinhar um pouquinho. Vai ficar tão duro, né? Aí agora tá secando aqui no pano de prato limpo, obviamente. Gente, jantinha ficou pronta? Vamos pra par. Não mostrei mais nada porque a gente ficou igual doida aqui correndo pra fazer as coisas, ó. Bifinho com batata caseira. Amo. Ficou boa, né? Isso. Gente, o povo foi embora. Agora eu vou fazer um osso de maracujá, que eu amo. Deixa eu abaixo aqui. Eu vou fazer com três maracujás e acho que eu vou usar um pra decorar em cima. Aí eu vou usar uma letinha de leite condensado, uma de creme de leite. Primeiro eu bato os maracujás, depois eu corro pra tirar o excesso de caroço. E é isso, eu já mostrei pra vocês várias vezes. Vou deixar em modo rápido pra vocês verem. E então eu vou fazer um osso de maracujá, que eu vou fazer um osso de maracujá, que eu vou fazer um osso de maracujá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.